E olha, já estão na cadeia de Penápolis os dois homens que foram presos em flagrante depois de assaltar a agência dos Correios em Turiúba. A dupla foi presa após um cerco policial em uma mata da cidade. O helicóptero AG inclusive foi usado. Olha, a ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Arassatuba. Cerca de mil reais em dinheiro, duas pistolas, uma calibre 380 e outra 9mm, pés de cabra, marretas, luvas, celulares e até pregos para furar pneus foram apreendidos aí pela polícia nessas imagens que nós estamos vendo do nosso portal de notícias sbtinterior.com. Bom, o crime foi ontem, no comecinho da tarde, nós mostramos no nosso jornal de ontem à noite. Os bandidos invadiram os Correios, renderam clientes e funcionários e fugiram levando toda a quantia que estava no caixa.